Olá pessoal tudo bem Lucas aqui e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês aqui uma ferramenta para você animar suas imagens trazidos do Midi Journey isso mesmo você pode pegar suas imagens no Midi Journey e fazer algumas animações passar essa imagem de 2D para 3D e colocar alguns efeitos de movimento na sua imagem então esse aqui é um vídeo bem curto que eu só vou te mostrar aqui como que funciona esse site ele é um site de inteligência artificial essa é mais uma das ferramentas de inteligência artificial que podemos estar usando aí para melhorar as nossas imagens e nesse vídeo você vai aprender como animar uma imagem como deixar ela com efeito bem legal então já separei aqui de cara três imagens que eu mesmo fiz no Midi Journey e trouxe aqui para o site e eu vou mostrar cada uma para vocês agora sem enrolação vamos direto para o vídeo bom aqui tem nossa primeira imagem essa essa aqui foi uma das imagens mais incríveis que eu já consegui criar no Midi Journey e eu queria deixar ela um pouco mais especial dar um toque diferente para essa imagem vocês podem ver que tem uma garota e no fundo aqui tá tudo desfocado então essa imagem ficou bem legal e o que o Leia Pix faz o Leia Pix ele consegue dar um movimento para essa imagem como vocês podem ver essa imagem é uma uma imagem normal aqui do Midi Journey mas quando você insere imagem no Leia Pix ele consegue dar esse movimento para a imagem o que que ele faz ele meio que descola o fundo da imagem com o centro usando assim o efeito de profundidade um efeito 3D na nossa foto então ele tem algumas opções aqui de ajuste que podemos ainda estar fazendo na nossa imagem uma das opções possíveis aqui é o tempo de animação como vocês podem ver podemos colocar animação de um segundo só que aí fica bem rápido e podemos deixar até seis segundos de animação aí você vai ver que ela faz a mesma animação só que ela leva bem mais tempo para completar então fica bem lento no caso é eu sempre escolho aqui a ter os três segundos que assim para mim já é o suficiente ó dá um efeito bem legal de movimento e não distorce tanto o fundo e também podemos escolher o estilo de animação dentre os estilos de animação temos animações horizontais circulares e verticais e algumas variações de horizontal e vertical vocês podem ver que eu vou passar por todos essa seria horizontal e eu vou diminuir aqui a velocidade para vocês verem exatamente como é na horizontal é só horizontal também tem uma horizontal em círculo e aí tem uma completamente circular e tem uma na vertical com circular o e tem uma só na vertical que é uma das que eu mais gosto e também temos a quantidade de movimento aqui tá no regular que é o padrão podemos aumentar esse movimento mas lembrando que isso distorce um pouco é o fundo da imagem também podemos colocar movimento mais mais baixo e como vocês podem ver é fica bem lento bom outra opção de ajuste aqui seria no foco podemos utilizar o foco no centro como é o padrão é que eu sempre utilizo também podemos focar é num foco mais próximo aqui o que acontece o fundo se movimenta mais e também podemos deixar um foco mais distante aqui a imagem no centro se movimenta mais para causar aquele efeito de animação tanto no background quanto no centro da imagem nós podemos utilizar a opção centro aqui que a padrão seria uma das melhores mas lembrando que tudo vai depender da forma que você está utilizando tudo vai depender do seu propósito então são configurações aqui básicas que podem deixar sua imagem ainda melhor você pode até criar um vídeo com essas imagens bom eu também fiz essa animação em outras duas imagens que eu tenho aqui bom também tem esse humanoide aqui que eu fiz a animação e no caso está movimentando a cabeça aqui para cima e para baixo e vocês podem reparar que quando não há algo no fundo da nossa imagem quando a nossa imagem é limpa no fundo é a animação ela fica um pouco mais suave ela fica um pouco mais sutil exatamente por não existir essa quebra da imagem que está no centro no fundo então também serve bastante para imagens onde você está sem o fundo e eu também animei aqui é um barco eu tentei dar um movimento aqui da maré para esse barco aí vocês podem ver que ficou bem legal aqui poderia é aumentar aqui a quantidade de segundos um pouco para fazer um movimento um pouco mais suave de navio mesmo é enfrentando a maré e aí você vê que nesse tipo de imagem é o movimento circular combina bastante e nesse caso poderia aumentar um pouco a quantidade de movimento e vocês vê que mesmo aumentando a quantidade de movimento por ser é uma imagem que já remete a algo a algo com o movimento não fica tão distorcido quando você coloca muito movimento em uma imagem que provavelmente tem uma pessoa parada não dá muito certo mas quando você pega por exemplo um carro de corrida é um avião um navio e dá esse movimento um pouco mais rápido é o nosso cérebro meio que já entende que é aquele objeto ele já está se movimentando bom esses são alguns exemplos de animações que você pode criar com inteligência artificial como por exemplo aqui com leia pics esse foi um vídeo bem simples para mostrar essa ferramenta essa ferramenta é bem básica e ela é totalmente gratuita você pode trazer qualquer imagem para cá e fazer esse tipo de animação seja a imagem do mid journey do stable diffusion ou até mesmo as suas próprias imagens bom esse é um site que eu acho que todo mundo tem que ter na barra de favoritos porque é um site diferente ele faz uma coisa que poucos sites fazem e ele é muito fácil de mexer então serve para todo mundo esse é mais um vídeo aqui do canal se você gostou deixa o like e se inscreve aí e até a próxima